É isso aí rapaziada, tamo aí pra mais um react de raiz, né Pepe? O Pepe aqui acabou de chegar, né? Salve rapaziada! O Allianz Pepe tá de reserva lá, né? Esperando as fases finais, se Deus quiser. E hoje aí tá preparado, né? O Coutinho Civic veio pra jogar hoje, né? Complicado, é mano, é... Cara, o Coutinho Civic, ele não me passou boas impressões, mas... Mas vamos dar esse voto de confiança. A lei do Enx, ela existe, mano. E talvez o Abel esteja confiando nisso, eu espero que aconteça. Eu falei, acho que 1x0 o gol do Gomes, né? Porque ele fez gol a semana passada, fez o outro jogo. Você quer dar seu palpite? Cara, eu acho que vai ser um jogo complicado, um jogo difícil. Mas eu acho que o Palmeiras vence 2x0, gols de Scarpa e Dudu, mano, vai fazer o gol, velho. Dudu? Dudu vai fazer o gol. Escuta, escuta. Também, hein, rapaziada? Rapaziada, e também tem aqui, ó. Lembra, né, Lili Santista? Santista tá aqui. Santista, também, né, democracia aí. Pode dar o seu palpite aí também. Olha, pra não apanhar aqui, vou falar 0x0. Não, pode falar o que você... 0x0. Valeu, Santista, aqui é youtuber também, ó. Caralho, tá tudo isso aguentado. Quem? O Amandou. Olha lá. Caralho. Mas o juiz vê um bagulho desse aí, e aí? Mano, o maluco tá saindo muito, mano. Caralho, Fernando. Caralho, mano. É tipo, ó, nem a... nem a... nem a... O que eu falo de palma no nariz é sangra, velho. Ah, mas e aí foi maldade? Ah, não foi, ó. Eu fiz em querer. E aí, Batata? Fiz em querer? É que... O nariz desse tamanho, velho? É, não. Zé Rafael tem uma napa mesmo. Qualquer coisa que bater ali vai ser gravado. É, é o jogo. É, pô. Caralho, é como se ingressa. Sozinho, Batata. Puta que pariu. Olha isso, mano. Ah, olha que bola, mano. Tireita. Tem espaço, Marcos Rocha. Ah, Marcos Rocha. Porra, velho. Caralho, mano. O que é que ele tocou, velho? Olha aqui na terra, porra. Toca. Toca, porra. Solta a bola e não dá falta, mano. Ele já viu, ele já falou. Ah, agora ele deu. Ah, vai tomar no cu, porra. Ah, caralho. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. 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 Ufa, pô, pô. É nóis, hein? A gente tá dando tiro de meta. E mais uma chegada perigosa da católica. Agora que o Everton não costuma soldar. Ah, mano, o que que aconteceu? Ah, não, não. Você não parou o jogo pra isso, mano. Ah, mano, isso não existe, pô. Saiu a bola. Ah, caralho. Pô, ele parou o nosso lance pra tirar a bola. Cadê o nosso meio, mano? Cadê o nosso meio, velho? Não é o sangueiro que tem que armar, caralho. Eu ia xingar o seu, velho. Eu ia xingar o seu, velho. Eu ia xingar o meu. A brastempe tá foda, hein, mano? Olha o rolinho que ele morrou. Dei pra soltar, tá tendo o que vem aqui. Então, já que o Everton está aberto na roupa, mano, vem buscar a bola no meio. Isso, toca no Everton. Para, como é isso? O caralho, toca a bola, mano. Vamos tocar a bola, mano. Vamos tentar. Que dieta, cada musicão, velho. Compreendentei o placar de 0x0. Baratinho, Gustavo, esquerdo, vai bater o cruzado lá. Tum! Ai, gente. Ai, gente. Insistiu, o Everton cruzou. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, ei. Ei, ei. Foi mão. Foi mão. Foi muita mão. Porque o cara, o cara, ele já tá com cara de fubato, você viu? A gente vai viver. Mas sua chance que passou pertinho no Gustavo, não é isso? Não, não. Não, não. Bateu na mão. Bateu na mão. Bateu na mão. Bateu no corpo. Não, não tava. Tava aqui. Tava aqui. Mas isso é bom. Pô, mas tava na frente do corpo. Mas a bola ia bater no corpo dele. Ele tava na frente do corpo. Não, não. Tava assim. Tava assim. Esse pedaço aqui não era pra tá aqui. Era pra tá aqui. Você corre assim, né? Não corre mais. Tipo, ele tá em uma posição que não é natural. Caralho. É pênalti. Muito pênalti. Ela ia passar. Olha lá, mano. Ih, bateu na coxa. Bateu na coxa. Bateu na coxa. Bateu na coxa e depois na mão, mano. Aí não vai. É verdade. Ah, não foi então, né? Puta, ela ia em direção ao gol, hein, mano? É, ela não ia sair não, mano. Ia pegar na coxa e ia, é, mano. Também tô agindo. Mas que eu não sei se... A cidade é esse encontro. A decisão do arco do Uruguai. A sinal. Porra, caralho, caralho. A sinal. Mano, é só. É pênalti para o Palmeiras. Veiga no mal. Vai, veiguinha. Vamos, veiguinha. Vamos. Já tá autorizado com concentração. Rafael Veiga. Partiu pra bola, Matheus. Gol. Porra. Vamos, caralho. Vamos, porra. Veiguinha, caralho. Veiguinha nele, porra. Paralho simples. Tranquilo, velho. É isso, velho. Se pegou, hein, velho. Se pegou, velho. Eu acho que foi no meio, cara. Vai, ó. Sai louco. Cara, que isso. Olha isso. Olha pra quem ser o pênalti, velho. Olha qual que é dificuldade, mano. Qual que é dificuldade de bater no meio, velho. Perfeito, mano. Não tem pênalti em frente. Tem bom e tem erro. Cortante demais. Não foi o primeiro tempo de altíssimo nível de parte a parte. Embertadores não tem isso, velho. Embertadores é um jogo difícil, cara. Tem como jogar assim que tem. Volta. Boa bola, mano. Vai, Breninho. Passa parado. Breninho, Breninho, Breninho passando. Breninho, pô. Toca no cara, pô. Ai, ai, ai. Isso tá errado isso aí, mano. Caralho, co-divido. Caralho, que pressão desnecessária, mano. Olha que pressão, mano. Olha que pressão, velho. Porra, tio. Pra que, mano? Pô. Ei. Ah, mano. Sem falta, sem falta. Sem falta. Sem falta. Sem falta. Nada, nada. Ah, que fusão. Mas eu fudei, mano. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Bateu, bateu pro gol. Boa. Boa. Boa, na treva. E no rebate. A bala viva vai tocando. Tira de dentro. Salta. Salta o time do Provenas, José Rafael. Caralho, meu. Jesus. Graças a Deus, ele tava naquela linha, mano. Mas que defesa do Everton, hein? Caralho, moral, mano. Isso tá bem. Uma falta que não precisava, mano. Jesus. Já acabou essa porra, né? Rapaziada, final de primeiro tempo. E eu encomendei aqui com ele Renan Pepe Claro, produtos Emporio Pepe Ele me trouxe aqui, ó Emporio Pepe Comprei lá, você que ainda não comprou www.eporiopepe.com.br E eu comprei aqui, ó, nuts, né? Mix nuts De nuts, né, Pepe? Ah, vem um pouco de tudo, né? Amêndoa, castanha Pistache, tem tudo É muito gostoso Aprovo, hein? Aprovo, hein? E esse aqui é... Olha só Esse aqui é o brinde Ganhei brinde, rapaziada Nem tava esperando Rapaziada Emporio Pepe Eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? E das muitas vezes, né? Que tem entrega O Pepe que vai entregar Na maioria das vezes, né, Pepe? Quase sempre, velho Quase sempre Então você que é da Grande São Paulo aí Que quiser fazer o pedido, ó Pede lá o seu também Valeu, rapaziada? Valeu, rapaziada Vamos pro segundo tempo Bora Tá bem pouco, velho Tá bem pouco, velho Vamos lá Vem as vinhas Chegou, mano Vinha, não, mano Bota na área, mano Porra, velho Mano Caralho, não tem ninguém na sua frente, velho Vai até o suco Quarta linha lá, caralho Vem não, hein, mano Ah, caralho Porra, escarço Caralho Você não pode deixar o cara cruzar essa bola me fudendo, porra Ah, ô Marcos Rocha, mano Puta que pariu Que lateral pulo que a gente tem, mano Puta que pariu Pra quê, mano? Pra quê, velho? Puta que pariu Aí já fica amarelado essa merda, esse jogador Olha, pra quê, mano? Cara, ele é um medo, maluco, mano Não tem um medo, maluco, não tem um medo, maluco, não tem um medo Caralho, agora vai pra cima, porra Caralho, agora vai pra cima, porra Agora segura, hein, mano Agora segura, hein, mano É o L Dudu, mano Agora segura nóis Caralho, é o L Dudu Na moral, quer manter o dinheiro até um pouco mais forte Oh, caralho Vai, Dudu Mas você mesmo? Tudo tá cansado Ah, ó Ah, ó Ó, tá bela Ah, eu voltei, porra Caralho, pra quê? Tuca de primeira, filho Domina a bola, mano Ah, caralho, velho O Palmeiras não consegue ficar com a bola, mano Não mexe nessa bola, velho Nossa, eu não sei por quê, velho Olha aí, caralho, velho Tá aqui pariu Tá foda hoje, maluco Olha aí, mano Nossa, que pariu, velho Quem que tava marcando? Ninguém Caralho, mano Ah, que isso, mano Caralho, mano Que de ombro, mano Atropelou o maluco Caralho, acabou, mano Filha da puta Olha o relógio Filha da puta Ele não vai ver o relógio, mano E bora Caminho pro meio Caralho, mano Ele deu quatro minutos, porra Filha da puta Aí, ó Sai Sai, sai, sai Cabe essa merda Vamos, porra Caralho Vamos, rapaziada Vamos É, rapaziada Libertadores É obsessão É Não foi fácil não, né, Pepe? É, mano Libertadores não tem time bom, velho Acho que a gente tem que aprender isso A gente fala Ah, adversário fraco Fraco é o cacete, mano Libertadores Todo jogo é difícil O Palmeiras não fez um jogo tão bom assim Mas o que importa é a vitória, cara Levar vantagem pra casa E é isso, mano É entender que Libertadores tem que jogar todo jogo bem, velho Senão Não dá É isso aí Agora resolver aqui, né Espero que os Palmeiras joguem um pouco melhor Porque, né Não fez um futebol brilhante aí Mas pelo menos Trouxe a vitória, né O Santista tá chorando, infelizmente Tá chorando O Santista tá chorando, né Valeu, rapaziada Se inscreve no canal Ativa o sininho Beleza? Pra receber as notificações Um grande abraço Fora o Pepe É nóis Valeu, rapaziada